Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafa. Recentemente apareceu aqui no canal o especial de Brida, o flop aí, o grande fracasso da Rede Manchete que apareceu aqui no nosso especial de novelas esquecidas e que, ironicamente, aqui no Rede Rafa foi o maior sucesso. Se tornou aí um dos especiais mais vistos aqui do canal. E com o sucesso veio aí também uma enxurrada de pedidos pra ter um especial sobre as novelas da Manchete. Principalmente sobre Pantanal. E hoje o vídeo é sobre este clássico aí dos anos 90 e também da teledramaturgia brasileira. Porque, claro, vocês pedem aqui e a gente cumpre. Vem aí, Pantanal. Pantanal foi uma novela de Benedito Rui Barbosa com direção de Jaime Monjardim exibida pela Rede Manchete entre março e dezembro de 1990. E se tornou aí uma das melhores novelas da TV brasileira de todos os tempos. E também é considerado um divisor de águas no formato da telenovela. Porque Pantanal teve aí muito mais da metade das suas cenas gravadas em externas. Então, até então, era mais comum ver novelas gravadas em estúdio e tudo mais. E Pantanal meio que inovou essa linguagem ao trazer boa parte das suas cenas pras externas. Mais especificamente, lá no Rio Negro, que era onde acontecia a maioria das gravações. No Rio Negro, em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Então, esse fator, com certeza, é a maior qualidade de Pantanal, né? E o que chamou muita atenção do público na época pra tornar a novela esse clássico e o grande e estrondoso sucesso que foi lá em 1990. Se tornando, assim, Pantanal a mais bem-sucedida novela da Rede Manchete. Bom, Pantanal conta a saga de José Leôncio, interpretado pelo Paulo Gorgulho na primeira fase e, posteriormente, pelo Cláudio Marzo na segunda fase. Ele é um homem que acaba fazendo fortuna com a criação de gados lá no Pantanal. E, em uma de suas viagens ao Rio de Janeiro, ele acaba se casando com a falida Madeleine, interpretada pela Ingra Liberato. Sai dessa água! Larga esse bicho! Eu te imploro! Só se você não me renegar mais! Não te renego! E esquecer a besteira que eu fiz! Já esqueci! Então eu vou sortar ele, sua boba, pra você ver que ele não faz nada! E dessa união, nasce Joventino, que foi interpretado pelo Marcos Winter na segunda fase. Joventino, inclusive, era o nome do pai do Zé Leôncio, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, Joventino foi batizado aí com o nome do avô em homenagem. Partindo, então, pra segunda fase da novela, né? Já temos aí Zé Leôncio, um importante criador de gado, né? Dono de terras e mais terras aí pelo Pantanal. E vivendo um relacionamento, digamos que amasiado, né? Com a Filó, que é a sua empregada, interpretada brilhantemente pela Jussara Freire. E ela também é mãe do Tadeu, interpretado pelo Marcos Palmeira, que é um suposto filho do Zé Leôncio. Sim, gente. Três anos mais tarde, né? Marcos Palmeira interpretaria o mesmo papel em Renascer. E é nessa fase que o Jove resolve ir ao encontro do pai lá no Pantanal, né? E nesse encontro, ele acaba conhecendo a Juma Marruá. Gente, como falar de Pantanal e não falar da Juma Marruá, né? Cristina Oliveira brilhantemente interpretando, né? Toda a Arisca, Selvagem, literalmente Selvagem. Porque a Juma, assim como a sua mãe, Maria Marruá, que foi interpretada pela Cassia Kiss na primeira fase, a Juma virava onça. E o Jove, né? Com um jeito delicado, né? Da cidade e tudo mais. E recebia apelidos bem machistas, né? Hoje em dia são machistas os apelidos que ele recebia, né? Dos peões lá da fazenda, né? Que ele tinha um jeito abaitolado, que ele era boiola, era frutinha e tudo mais, né? Com o perdão da palavra, né? Mas eram os termos usados lá pelos peões, lá daquela época, né? Da novela, inclusive. Mas ele provou que não era nada disso e conseguiu o que ninguém, nenhum homem, que se dizia macho, né? Naquela fazenda, havia conseguido até então. Ele conseguiu domar a Juma Marruá. E eles formaram aí uns dos mais belos casais aí da história da TV brasileira. Enquanto a Juma vive aí esse amor selvagem com o Jove, ela estabelece contato com o velho do Rio, também interpretado pelo Claudio Março, que nada mais é que o velho joventino, o avô do Jove, pai do Zé Leôncio. Que ele se transforma aí num espírito que protege o Pantanal. Então aí, velho do Rio, mais uma figura emblemática de Pantanal e que acabou entrando pra nossa história da teledramaturgia. Então a novela começa a girar em torno dessa trama principal. O amor da Juma e do Jove, né? O contato dela com o velho do Rio. A relação conturbada do Zé Leôncio com o Tadeu. E também com os outros filhos, né? Como, por exemplo, o Zé Lucas de Nada, que foi interpretado pelo Paulo Gorgulho, né? Que acabou voltando pra novela após interpretar o Zé Leôncio na primeira fase. E pintou aí na novela aí da metade pro final, mais ou menos. Também teve outros personagens que marcaram a novela, como o Tibério e o Trindade, que foi uma dupla de violeiros aí interpretado respectivamente pelo Sérgio Reis. E o Almir Sater, aí, os músicos em sua primeira participação numa novela. Teve também a Mariana, né? A Dondó, que é interpretada pela Natália Timberg. Um dos seus melhores papéis, na minha opinião, aí. A Muda, gente. Quem não se lembra da Muda, que foi a parceira da Juma aí na Tapera, onde elas moravam e tudo mais. Eu não vou. Por que que você não vai? Daqui eu vou-me embora. Pra onde, Muda? Pra de onde eu vim? Enfim, gente, esses e outros personagens são os que compõem esse fenômeno da teledramaturgia brasileira, chamado Pantanal. O Benedito Rui Barbosa, inclusive, lá na década de 80, apresentou a sinopse de Pantanal pra Globo. Só que, então, os então diretores do departamento de teledramaturgia da emissora, né, viajaram até as locações da novela, só que por conta das cheias dos rios, das regiões e tudo mais, eles suspenderam e engavetaram a sinopse aí. No final da década de 80, né, o Benedito Rui Barbosa, querendo gravar a novela, recorreu ao Jaime Monjardim, que ele apresentou a Rede Manchete, e deu do que deu, né? Um sucesso aí que foi uma tremenda dor de cabeça pra Globo lá em 1990. A Globo ali se vendo um pouquinho de desespero, né, com o embate de Pantanal e a, então, linha de shows da emissora, né, até suspendeu as cenas dos próximos capítulos de Rainha da Sucata, aumentou o tempo de arte dos capítulos pra segurar um pouco mais o público, mas não teve jeito. A Globo até tentou emplacar uma novela especialmente pra concorrer com o Pantanal, que foi o flop Araponga, né, uma novela aí que se tornou esquecida aí, mas mesmo assim não teve jeito, o público já estava entregue a Juma, a Jove, a José Leôncio e todo esse universo que o Benedito Rui Barbosa estava apresentando ao público lá em 1990. E foi o que foi, um sucesso absoluto. E o sucesso de Pantanal não foi só na audiência, não foi só na repercussão. A novela, inclusive, arrebatou os principais prêmios daquele ano, como, por exemplo, o troféu imprensa, que venceu aí melhor ator, o Claudio Marzo, melhor atriz, o Jussara Freire, e melhor novela, Pantanal. E já que estamos falando de Pantanal, não podemos deixar de comentar sobre a decisão da Globo, né, não sei se está concretizada ainda ou não, eu torço pra que sim, de realizar um remake pra comemorar os 30 anos da novela em 2020. Eu, particularmente, torço muito pra que esse remake se torne realidade. O público tá precisando de uma novela como Pantanal, e eu não consigo imaginar, assim, um autor capaz de fazer uma trama rural do mesmo nível, né, que Pantanal, Renascer, O Rei do Gado. Inclusive, O Rei do Gado foi a última novela rural a pintar no horário das 8 ou das 9 da Rede Globo, né. E a última novela rural da Globo foi Paraíso, há 10 anos atrás, que também foi o remake de Benedito Ribarbosa. Então aí, a gente já teve, né, novela baiana, nordestina, que foi Velho Chico, novela ambientada em outras cidades, como foi O Outro Lado do Paraíso, realismo fantástico, como tá sendo O Sétimo Guardião. Então, nada mais justo que pintar uma novela rural, ainda mais agora, né, na ascensão da música sertaneja aqui no Brasil, né. E também bons nomes da MPB, que tem um pezinho ali na música caipira, uma repaginada em algumas músicas na trilha sonora, enfim. E também não podemos deixar de citar a qualidade de imagem que evoluiu absurdamente em 30 anos, né. Se você pegar a qualidade de Pantanal, que já era absurda lá em 1990, e imaginar como seriam aquelas imagens externas do Rio Negro e tudo mais, em 2020, que, creio eu, vai dar mais uma avançada ainda. Então a gente pode esperar aí uma qualidade ímpar de imagem e a história também. É, assim, é uma história encantadora, entendeu? Apoio muito esse remake da Globo, eu torço muito pra que venha, porque eu, particularmente, como eu já disse, eu não imagino uma novela rural inédita, né, a não ser que seja eu escrevê-la. Ainda sobre o remake de Pantanal, vale ressaltar que a Globo detém os direitos da novela desde 2006. E mesmo com os direitos sob posse da Globo, o Silvio Santos, né, ousado e sem medo de ninguém, reprisou a novela lá em 2008, no SBT. Amanhã, quando terminar a novela da Globo, a favorita, troque de canal e veja Pantanal. Foi um estrondoso sucesso e arrancou, novamente, pontos importantes da Globo e também da Record, que estava exibindo o Chamas da Vida no mesmo horário. Então aí Pantanal marcava aí facilmente na casa dos 20 pontos, quando estava sendo reexibida pelo SBT. Na época, o Benedito Ribarbosa declarava abertamente que não aprovava a reapresentação, ao contrário do Jaime Monjardim, que festejava a reprise em todas as entrevistas que ele dava. Ele falava que estava feliz com a reprise, com a volta da novela e tudo mais. Então, tomare que o Jaime Monjardim esteja feliz com a ideia da Globo de fazer um remake de Pantanal e que esse remake se concretize, porque eu estou torcendo muito, de verdade. Eu vou encerrando esse especial de Pantanal. Foi uma delícia relembrar essa novela que eu conheci pelo SBT. Só ouvia meu pai falando que tinha sido uma boa novela, mas tive a oportunidade de assistir no SBT. Gostei bastante. Sinto falta de uma novela dessas, como acabei de mencionar. Sinto falta, sim, de novela rural. Por isso que eu torço para o remake, entendeu? Então, eu vou ficando por aqui. Vocês deixem nos comentários o que vocês acham de Pantanal. Se você assistiu, se você não assistiu e tem vontade de conhecer essa preciosidade da pele da maturgia. E respondam aqui no balãozinho. Vocês gostariam que a Globo produzisse um remake de Pantanal para comemorar os 30 anos da novela em 2020? Comentem também o que vocês acham dessa ideia da Globo produzir esse remake. E eu vou ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. Pantanal. A força da natureza pulsando o coração do homem. Estreia, dia 27.